Manda um salve pra nossa torcida do litoral aí, velho, por favor Rapaziada do litoral norte, minha maior satisfação foi ver essa bandeira aqui no estádio do Morumbi Sem preço, cara, não tem nem palavra pra vocês, viu, cara Muito obrigado, continua essa pegada A gente que agradece aí Time grande não cai